Essa daqui tá de sacanagem, maluco. Tá de sacanagem. É por isso que eu falo, né? O Enem tem que ter essas questões bestas assim, né? Aí de repente a pessoa erra quando marca o cartão resposta. Se não... Vamos ver, olha só. Essa é a questão 175 da prova azul do Enem 2022. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês de lançamento 1 bilhão 350 milhões... Eu já leio aqui. Eu já leio esse número aqui assim. 1 bilhão 350 milhões. Mas é 1,35 bilhão em bilheteria. Um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia com todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi... Esse primeiro número aqui é 135 mil, né? Aqui nós temos 1 milhão 355 mil, 13 milhões e 500 mil, 135 milhões. E aqui 1 bilhão 350 milhões. É só ir pegando de 3 em 3. Ou você dá um espacinho, como o Enem gosta de fazer, ou bota esse pontinho aqui para separar. Mas aqui nós temos unidades, milhares, milhões, e bilhões. 1 bilhão 350 milhões só pode ser a letra E. Será que alguém errou essa daqui? Porque a gente não está tão acostumado assim a trabalhar com bilhões, né? É um valor muito alto. De repente tem gente que buga e acaba errando. É um valor ego... H ratão 250 milhões? 500 mil, 2 bilhão 200 milhões Bit interrupted. 5 bilhões 500 mil, Obrigado.